Pedro, governador, 45! Eu me dedicado muito nessa caminhada. Pelos encontros que tive até aqui, sei da responsabilidade que carrego. E nesse momento de reta final do primeiro turno, eu convido você a voltar comigo pro início da campanha, pro meu reencontro com o Rafael, essa criança que representa tantos paraibanos e que também representa o meu compromisso em governar pra transformar a Paraíba. Eu sou candidato a governador. Já sei, já. O senhor tava dizendo que era advogado, mas... Eu sou advogado também, sou professor. Eu sei que você vai estudar. E eu quero assumir o compromisso com você, que se eu me eleger governador, eu vou fazer de tudo. De tudo. Pra você ter uma educação cada vez melhor. Tenho certeza que com oportunidade de futuro, vou mudar minha realidade. Todo dia eu vou trabalhar pensando em mudar a sua realidade. Meu compromisso vai ser com você, pra mudar a sua vida. Tá bom. E o que eu precisar enfrentar, o que eu precisar falar, o que a gente precisar mudar, o que a gente enxergar que tá errado, a gente vai enfrentar. Tem muitas coisas que estão erradas e tem que mudar pra certa. Tem que mudar pra certa. É exatamente isso. Você vai confiar em mim que eu vou fazer isso. Eu quero ser governador pra lutar por você. A prioridade do nosso governo vai ser a educação. Então a gente vai abrir vaga de creche, a gente vai formar o professor do segundo ano pra ensinar a criança a ler e escrever na idade certa. Vamos distribuir material da alfabetização. Se acabar com essa história de você quando precisa de uma cirurgia, tem que ir atrás de um deputado ou de uma deputada. Hoje, pra cada policial que você vê na rua, ele tá fazendo o papel de três. Eu quero promover na Paraíba a mudança mais profunda possível, porque eu vejo que as pessoas estão passando por um momento muito duro. O orçamento da Assembleia é desproporcional. A gente tem que ser competitivo pra Paraíba gerar emprego e ter esse avanço social. A gente vai criar a Delegacia da Saúde. Ter toda uma estrutura, um delegado casca grossa com a equipe. Dos 513 deputados, quantos renunciaram à aposentadoria especial? Eu renunciei fazendo minha obrigação, não tô fazendo nada do outro mundo, não. E o que o empreendedor quer, Danilo, é que o governo do Estado saia da frente, pare de atrapalhar o combate à criminalidade. É uma urgência que nós temos hoje. Eu acho que cada geração vai atualizando a maneira de enxergar o mundo. Eu não tenho a experiência velha. Eu tenho uma experiência nova, de uma nova mentalidade. Estamos chegando na reta final dessa eleição tão importante pra Paraíba. E o meu sentimento é o de gratidão por todos os encontros que tive com vocês nessa caminhada. Por ter tido a oportunidade de mostrar a minha visão de mundo. Eu sei que essa necessidade de mudança tá em toda Paraíba. E peço pra você que me assiste, que me escuta, pra analisar com atenção a minha trajetória na vida pública. A minha postura. A minha missão é servir as pessoas da Paraíba, transformando o governo do Estado em um instrumento pra fortalecer a vocação de cada um. No dia 2 de outubro, peço o seu voto de confiança no 45. Pedro vai fazer concurso pra policial e pra professor. Vai aumentar os salários e cuidar bem direitinho do trabalhador. Pedro votou pelo piso da enfermagem a favor do Auxílio Brasil. O cara tá pronto, tá preparado pra governar como ninguém nunca viu. Pedro na cabeça. Aqui no coração. É Pedro. Pesquisa IPEC da TV Cabo Branco e TV Paraíba confirma. Pedro vai pro segundo turno. E é o candidato que mais cresce. Se embora no 45. No 45.